1, 2, 3, 4 E outra noite que se vai E eu não tô correndo atrás Quanto tempo já passou E a gente nem se falou Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás E outra noite que você Passe fingir que nem vê Não esconde o teu rancor Quer tentar me enlouquecer Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Então me diz alguma coisa Bate aqui de madrugada Pra lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca Depois me leva pra tua casa Perguntou por mim Que eu sei Olha por mim vai tudo bem Disse que me viu passar por aí E que eu não tava E que eu não tava muito bem Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Então me diz alguma coisa Toco Marley na viola Pra lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca Depois me leva pra tua casa Perguntou por mim Que eu sei Olha por mim vai tudo bem Disse que me viu passar por aí E que eu não tava muito bem Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Então me diz alguma coisa Toco Marley na viola Pra lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca Depois me leva pra tua casa Então me diz alguma coisa Bate aqui de madrugada Pra lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca Depois me leva pra tua casa Uma vez que eu não bamos pra tua casa Bate aqui de madrugada Bate aqui de madrugada Bate aqui de madrugada